A-a-a-e-re, a-a-de-a-e-re A-a-a-e-re, a-a-de-a-e-re O ondular do mar No quintal é o passo carioca O mar é carnaval, canaviá De João Cabral, rodas de viver Baianas de São Salvador O estandarte eu fiz do luar Nas igrejas de ouro preto ao relampejar E eu vou beber, mas sem desabar Cravo as mãos do ar, que nem faz a serra do mar No Pantanal, as constelações São irmãs das revoadas Estrelas são araras Em depandada, avistando o caçador Vou misturar no mesmo colar Um coral de partideiro De chucarramãe, capiba e noel Um rosa e paixão Costurando um cordel na mão É meu feitiço de oração Costurando um bordão na mão O fio é conta do artesão Costurando um brasil na mão O ondular do mar no quintal É o Passo Carioca, o mar é carnaval Canavial de João Cabral Rodas de viver, baianas de São Salvador O estandarte eu fiz do luar Nas igrejas de ouro preto ao relampejar E eu vou beber, mas sem desabar Cravo as mãos do ar, que nem faz a serra do mar No Pantanal, as constelações São irmãs das revoadas Estrelas são araras Em depandada, avistando o caçador Vou misturar no mesmo colar O coral de parte dele De chucarramãe, capiba e noel Um rosa e paixão Costurando um cordel na mão É meu feitiço de oração Costurando um bordão na mão O fio é conta do artesão Costurando um brasinho na mão Costurando um brasinho na mão Tchau, tchau.